Ok, Sorocaba gravando, vamos entrevistar hoje uma cidadã aqui de Sorocaba. Bom dia, bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Escolar, Esquerdo Toledo. O endereço, por favor. Alameda Zalé 659, eu moro naquela casa aberta. Jardim Simos, né? Cidade do Jardim. A senhora pode relatar o problema que está ocorrendo aqui? É uma árvore que está comprometida, cheia de bicho, ela está prestes a cair aqui na frente da cada vizinha. Certo. A Matilde vem aqui. É dona Matilde? É. Deixa eu dar uma filmadinha aqui para ver a árvore, a situação da árvore. Essa terra que está vindo aí é tudo bicho. Ela não caiu ainda, não sei como. A árvore está doente e o problema da árvore está se expandindo para as outras árvores que são de grande porte aqui. Ela está filmando para mandar para o efeito da árvore. Olha, essa aqui já está... É, tira um bichinho para ela ver, dona Matilde. E dá o nome da senhora para ela. Deixa eu ver aqui, aqui, olha. Isso aqui tudo é copinho. Vamos ver se vai sair algum. Olha. Olha. Por enquanto não saiu. Saiu algum? Por enquanto ainda não. Olha. Tudo é coisa de copinho. Por enquanto não saiu nenhum ainda. Vamos ver aqui. E tudo isso aqui é copinho. Olha, que está comendo. Entendeu? Vocês já estiveram na prefeitura? Ih, meu marido já cansou de ligar lá mesmo. Já foi ligado. O senhor já foi pessoalmente. Porque vocês têm que pedir autorização à Secretaria do Meio Ambiente. Eles vão mandar dois texos fazer uma perícia, um mapeamento e depois... Fizemos tudo isso aí. E depois eles, como se diz, comparecem, porque árvores assim, o cidadão comum não pode arrancar. É arriscado. Tem que ser pessoas que entendam mesmo, mas mediante a licença da Secretaria do Meio Ambiente. É, não pode mexer. Hoje o céu da mãe não quer cair. Não pode estar do frio. Quando está frio é difícil sair. E se é essa grama aqui que ninguém vê mexer, é cortado. Não, mas ela está vendo, Dona Matilde, que está foda. Está difícil para cair no bichinho agora. Pois é, e ela é uma árvore grande, né? Dona Matilde, a senhora, ali tem uma fiação. Então, se ela cair, primeiro ela vai bater no fio. A senhora me relatou que houve uma vez, que a árvore... Ali pegou fogo em toda, não foi lá. Na área da esquina ali. Então, essa está condenada, aquela está condenada, entendeu? Aquela lá. E já está com cupido também. Antes de pegar nessa daqui, pegou aquela lá primeiro. Daí você veio para essa daqui. Certo. Então, a gente tem medo, né? Porque pagar depois, pagar ninguém vai pagar, né? Não, é como falei para ela. Pois é, então, pessoal, fica aqui o vídeo. Eu vou virar, que sou eu mesmo que estou filmando. Fica aqui o vídeo, aliás, das moradoras aqui do Jardim Simas. A gente está sempre fazendo esse trabalho, cooperando. Vou encaminhar para o prefeito, para o nosso prefeito, que sempre esteve presente, atuou de uma maneira rapidíssima. E a Secretaria do Meio Ambiente, para que possam estar aqui no Jardim Simas. Porque isso já é uma questão de segurança pública, tá? É uma questão de risco, é uma área de risco. Se cair, vai afetar a casa dele. Exato. Nós temos aí a estatística de mais de 20 árvores que caíram devido às chuvas e aos fortes ventos. E a previsão é que mais chuvas e mais ventos fortes acontecerão aqui em Sorocaba. Então, fica aí o nosso recado. A senhora quer mandar um recado para o prefeito, dona Matisse? Ah, para eles ajudar. Pelo menos nós, são pobres, né? Não tem o que fazer muito, né? Pelo menos ajuda a nós, porque as árvores estão querendo cair. O que nós podemos fazer? Daí, a hora de cair, acontecer tudo, aí que eles vão vir tirar as árvores. Aí não adianta mais, né? E depois que acontecer tudo, a indenização é quase impossível, não é? E não tem nada que indeniza a perda de uma vida. Não, naquela tarde de Mariana, até agora ninguém recebeu nada, né? Não. E agora ninguém recebeu nada lá, negócio daqueles... A gente teve lá da Mariana, né? E agora ninguém recebeu nada. Não, até agora não pegaram o custo, não. Agora você vê. Sim, esse aqui, Caíco, como é que fica? No marido, ele tem pobreza de visão, quase não enxerga. Tem que estar saindo junto com ele. A gente não sabe ler, não sabe nada. Então, como é que a gente fica com isso aí? Eu vou passar o recado, então, para a Prefeitura, para a Secretaria do Meio Ambiente, através do blog, é o blog Nenê de Sorocaba. Tá ok? E um bom dia para vocês. Vamos ver aí se dá certo através do vídeo, tá? Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí